A gente falou que festa tem música, festa tem comédia e festa tem o quê? Mágica! Então a gente trouxe aqui o Caio Martins. Mágico, vem pra cá, Caio! Ei Caio, bem-vindo! Ele veio ao Vênus pela primeira vez! Pelo que eu vi do Lucas, na primeira vez que ele veio, ele tava separado. Segunda voltou, então tô na esperança aí da segunda vez. Você tá separado? Eu divorciei, né? Olha, eu preciso falar, eu conheço o Caio tem um tempo e quando me falaram assim, o Caio separou, eu falei... Ai, jura! Que isso, que isso? Não, Caio, Caio, eu vou pedir, a gente pode começar? Já? Já com a tristeza da minha vida? Pode? Aqui é humilhação, é humilhação total! Não é porque eu falava assim, ah não, esse casamento não vai dar certo jamais, é porque o Caio tem uma história que é maravilhosa, e que por isso quando me contaram eu falei assim, gente, mas ela foi uma guerreira, essa menina. Então, eu quero... É, eu vou te falar que você tem razão. Vou te falar que explica muito o divórcio. Então, Caio, por favor... Conta todo o contexto da história. Conta o rolê, vai! A história desde antes da tragédia, como é que foi? Antes da... Vocês estavam juntos há quanto tempo? Como foi? Vou dar um pequeno resumo, né? Isso! Um pequeno resumo pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu resolvi, que além de mágico, eu também sou comediante, né? Muito bem. Aí, puta engraçadão, eu resolvi contar minha espécie de solteiro no altar, nos votos. Não, não, não... Começa bom, não começa? Dá pra ver a tristezinha de vocês, dá pra ver... Você tinha amigos? Bicho, eu acho que não. Ninguém avisou? Então, pior que eu mandei o texto pros amigos. Eles falaram, cara, tá muito engraçado, hein, pai? Sério? É. Mas aí não é mais amigo também. Aí, acabou já. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, porque tipo... O Marco Cirilo, que é o outro comediante, ele resolveu tipo... Cara, vamos fazer uma espécie de solteira, a gente vai fazer show pelo interior. E aí, a gente vai, porra, cuide pra caralho o final de semana inteiro. Eu falei, porra, vamos. Você vai estar pagando, eu não ia fazer nada. Vamos, só que aí ele resolveu ir, tipo, fazer umas putaria boas. Marco Cirilo chama. Marco Cirilo. E eu sou uma pessoa boa, tenho um coração bom, você sabe que tem um coração bom. Eu pensei, porra, eu tenho que contar, espero algum momento da minha vida. Preciso contar que eu fui num puteiro, contar pra elas coisas. Aí, eu tive a grande ideia de ser no altar. Porque eu falei, por que que eu não posso contar? Ela tá casando comigo, ela me conhece. Ela sabe que eu sou um idiota. Olha, todas as cabeceiras assim, ó. Assim, hoje foi uma lição que eu não vou fazer no próximo casamento, com certeza. Você podia ter feito um teste de piada, né? Cara, não, eu não sei. Eu não sei. Exato, num open market. Eu tive a impressão que era meu casamento, entendeu? Mas aparentemente não era, não. Era mais dos convidados mesmo, assim. Eu achei que eu podia fazer o que eu quisesse. E aí, não, não, pode nada. Eu só devia estar lá pra tirar foto. Que país é esse que o noivo não pode contar? Que eu não posso me divertir. Muda, Brasil! Muda! Bicho, eu lembro assim... O Brasil que eu quero, muda! Foi um... Eu lembro assim que eu... Eu não ia falar nada. Porque ela tinha falado assim pra mim. Ah, não faz nada, não. Ela tentou. Não! Ela te alertou. Não faz nada. Vocês estavam juntos há quantos anos? Ela já tinha uns 5 anos. Ela já sabia, né? Ela conhecia. Não vai falar nada, não, querido. O padre perguntou, fala sim, que tá ótimo. Pode ser algo tradicional. Só que aí, eu senti no meu coração que ela tava falando... Sabe quando a pessoa fala, não faz nada, mas no fundo ela tá, faz sim. Porque ela falou assim, não faz nada, não. Mas depois ela falou, se for fazer, você faz na festa. Aí eu só escutei o se for fazer. Aí eu falei, então ela quer, porra. Eu sou comediante, porra. Você acha que ela não quer que eu faça uma apresentação dos votos? Lógico que ela quer, porra. Eu vou fazer. Aí eu escrevi. Aí eu lembro assim, o exato momento que... Eu não ia fazer. Eu não sei o que aconteceu. O cara que o pastor era evangélico. Eu falei? Não. Ai, meu Deus. Olha, tá triste, né, moça? A mulher tá se abanando ali. Isso explica muita coisa na minha vida. E... Os sinais foram aparecendo. Não, então. Eu não soube pegar. Eu tava muito emocionado. Eu tava muito emocionado. Aí eu... Aí eu lembro assim, o exato momento que o pastor falou... Pode beijar a noiva e tal. Aí eu falei, não, calma aí, calma aí. Ah, não. Faltava pouco, sabe? Bicho, é tão ruim ver vocês fazerem isso assim. Tão triste. Já sofri. Aí eu peguei o microfone e aí eu peguei o celular e comecei a ler os votos que eu tinha escrito, né? E aí a primeira coisa que eu falei foi que eu tava no puteiro. E a puta me reconheceu. Porque o único lugar que eu tinha uma fã... Eu não tinha fã. A puta me... Eu achei interessante contar. Só que na hora que eu falei isso... Do lado do padre, assim? Do pastor. Do pastor na frente aqui, ó. Eu e minha ex-mulher aqui. O pastor aqui. O resto convidado aqui, assim. E na hora que eu falei que eu tava no puteiro, eu escutei, tipo assim, um... Um silêncio, assim, na... Na plateia, né? Que fala... E aí eu escutei... Eu só escutava, tipo assim... Aí eu olhava pra cara do meu ex-sogra e da minha sogra, assim. E eles, tipo assim... Só que aí, eu não sei o que aconteceu. É que, assim, eu não vou contar a versão inteira dos votos, porque... É muito brilhoso. É, porque é muito triste. Eu também tô guardando pra contar no flow. E... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu tô brincando. Que tem mais relevância. Brincadeira, porra. Aí, a hora que eu comecei a ler, tipo assim... Foi um dos maiores momentos... Um dos maiores dias da minha vida, assim. E olha que o meu irmão morreu. E esse foi um dos piores. Que eu comecei a ler... E eu, quando eu vi que todo mundo tava em um clima horrível... Eu fiquei muito nervoso e não consegui parar de ler. E eu não conseguia. E eu lendo e, tipo assim... E a história só piorando. Só piorando. Porque aí ia ter uma orgia que também tinha acontecido. Tipo assim... Ai, cara. Que aí eu... Em quantos segundos você se deu conta de que não era uma boa ideia? Bicho, as pessoas falam que eu fiquei uns 15 minutinhos. Eu não sei. Eu acho que foi menos. As pessoas, quando tá muito ruim... Assim, você disse que ficou nervoso, mas que você não conseguiu parar. Eu não consegui. Eu não consegui. Então, você se deu conta em qual momento que tava uma merda? Quanto por cento do texto? Quanto por cento você tinha leído? Eu me dei conta. Quando eu fui chegar na parte da orgia... Que eu pensei... Cara, isso aqui não vai ser bom contar, não. Eu preciso parar. Como que eu paro? Como que eu... E eu ficava... Eu ficava pensando... O que que eu tô fazendo? E você imagina... Eu tenho a dicção ruim já, né? Que eu tenho a língua presa. E aí eu lendo... Microfone de igreja... Igual a vó do Lucas. Igual a vó do Lucas. Microfone de igreja... E eu lendo... Um clima horrível. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu... Porra, do nada eu peguei e falei alguma coisa bonitinha assim. Tipo... Ah, não sei o que. Ah, te amo, sei lá. Aí o pessoal fez... Ah... Aí eu pensei... Porra, ganhei a plateia. Que é um texto maravilhoso, né? Eu tava no ponteiro, rolou uma ouji e te amo. É o voto que você imagina pro seu casamento. E aí eu pensei... Porra, a plateia tá comigo de novo, né? Consegui! Resolvi fazer um callback do comecinho do jogo. Não! E aí... Blau! Acabou tudo de novo. Foi uma bosta. Aí tipo assim... Cara, quando acabou... Os votos... As primeiras pessoas que vieram me cumprimentar... Foram meu sogro e minha sogra. As primeiras pessoas. E eu tava tipo assim... Consentemente... Porra, como eu queria ter um infartozinho do nada aqui? Só morrer mesmo. Pra não estar aqui. Rapidão! Porra, aí eles começaram a vir... A primeira coisa... Meu sogro, ele já me odiava antes do casamento já. Ele já... Já não gostava muito de mim. A hora que ele chegou... A primeira coisa que ele fez, ele me abraçou... E falou assim... Eu acho melhor você me devolver a ela. Um clima horrível assim. É sério ele falou isso? Eu não tenho certeza. Mas foi algo bem assim... Tipo... Tipo... Não vai dar certo, você me devolve ela. Tipo... Para com isso agora. E eu fiquei... Meu Deus! Cara, realmente foi ruim. Acho que... E aí eu fiquei tipo assim... Muito nervoso. Muito nervoso. Eu só queria ir embora. Eu só queria... Pelo amor de Deus... Mano, vou embora daqui... Me leve embora. Só que eu pensei... Pá, se eu for embora vai ser pior, né? Vou ter que aguentar. Cheguei no meu primo e falei assim... Ô, Matheus, por favor. Todos os momentos que você me vê... Sem bebida... Você me dá uma bebida. Porque senão eu não vou aproveitar esse meu casamento. Vai ser uma bosta. Eu não queria estar aqui mais. Você me dá uma bebida toda vez. Aí ele... Começou. Bebida, bebida, bebida. Aí eu comecei a ficar bêbado, né? É o que acontece geralmente. Quer dizer... Se são... Você contou que fez orgia, bêbado... Aí bêbado... Fez orgia. Não, bêbado eu resolvi pedir desculpa para a festa inteira. Ah, não. Que aí eu fui de mesa em mesa. Pedindo desculpa. Falei, gente, desculpa aí. Fez de mesa em mesa. Ao invés de passar a gravata... Ao invés de passar a gravata... Passei a humilhação. Quanto você dá por um pedaço de humilhação minha? Pô, e aí tipo... Foi para todo mundo pedir desculpa, desculpa, desculpa. Aí cheguei na mesa do meu sogro e da minha sogra. Aí eu falei para eles... Ah... É... Eu sei que eu estraguei um dia importante... Da vida de vocês. Me desculpem. Aí o meu sogro olhou para mim e falou assim... Ah, o problema cai. É que você quis usar o seu trabalho no momento que não devia. Aí eu falei... Então escolhe uma carta. Mentira. Mentira. Parece... Ah... Ah... E até hoje isso aí é um trauma grande na minha vida, assim. Eu estou... Meio superei já que estou conseguindo contar, né? Mas foi um tempão isso aí. Eu pensando... Cara, por que eu fiz isso, bicho? Tipo, três da manhã você acordava assim... Cinco anos depois, tipo... Meu Deus. Chateado, chateado. Por que eu fiz isso? Até hoje eu não acredito. E hoje eu vejo... Eu lembro disso e falo... Meu, não faz sentido nenhum, Caio. Por que você fez isso, irmão? Ninguém faz isso, não. Mas o que ela falou depois? No primeiro momento que ela falou... Então... Essa que é a bosta. Porque ela é o tipo de pessoa que não liga para isso aí. Então, tipo assim... Para ela estava foda-se. Ela só estava tipo assim... Meu, acaba logo para a gente, para a festa, pelo amor de Deus. Então, tipo assim... Eu acho que ela nem escutou. Entendi. Se você perguntar para ela, ela não sabe o que eu falei. E aí... Depois o pessoal falou que o pessoal ficou meio preocupado. Porque o... Acharam ruim por causa do pastor. Só que o pastor era um velho que ele também nem escutava porra nenhuma. Ele não estava nem escutando. Ele estava fechando a bíblia, indo embora. Não estava nem aí. Aí foi só tipo... Só um clima ruim mesmo. Só um caos. Entendi. Mas que bom que vocês me lembraram disso. Estava com vontade de contar isso mesmo. Enquisição da coscop��aria em nomeagem da раскaliação do crazyял, é um avião que acabou ficando máxima com vontade. Nasional com a 건auman Dime, é umapprofimlais Cela e o conhecimento da mentalidadeorderuan de pessoas, A CIDADE NO BRASIL